Olha, eu acho que o Lula errou sim no tom, acho que ele poderia ter tido um pouco mais de manha nisso aí, podia ter agido com mais cautela, ou até para a gente usar o termo que se aplica nesse caso, mais diplomaticamente. Eu acho que tem dimensões diferentes do que envolve todo esse processo. Primeiro, vamos pensar até em termos quase cronológicos, Lula vai à China negociar basicamente questões de ordem comercial, de ordem econômica, é isso que ele vai fazer. Desse ponto de vista, eu acho que ele está jogando o jogo certinho, inclusive pelo fato de que a gente viu que os Estados Unidos não têm sido aí, há muito tempo aliás, e nem agora, depois da eleição do Lula, lá muito cooperativos no campo de certos acordos no âmbito econômico, mesmo no aporte que eles poderiam fazer ao fundo Amazônia, nas negociações de comércio, enfim. Em todos esses aspectos, não há ali uma posição muito colaborativa dos americanos para com o Brasil e para com a América Latina, né? Parece que eles não estão dando muita bola para a América Latina do modo geral. Bem, se é assim, quem é o nosso principal parceiro comercial hoje? São os chineses. Então, nada melhor do que aprofundar os laços com eles. Acho que nisso que entra, inclusive, essa discussão, que a gente sabe que é de muito longo prazo, sobre uma eventual moeda comum para fins comerciais. Aliás, já se havia discutido antes aqui, no caso sul-americano, né? Na relação do Mercosul. Se poderia também criar, veja, não é da única, não é o euro latino-americano, mas criar uma moeda comum para fins de comércio. Eu entendo que é algo parecido que está se propondo nesse caso, faz todo sentido, os americanos podem até não gostar, mas, digamos, é do negócio. Então, aquele editorial, se não me engano, agora do Washington Post, quase acusando o Lula de alta traição, né? Alguma coisa do tipo, não se justifica, ué. Sejamos adultos, né? Estamos num mundo em que os países têm os seus próprios interesses, vão negociar e vão fazer acordos com os parceiros que lhes sejam mais interessantes. Se os americanos acham que é ruim o Brasil fazer esse tipo de acordo com a China, eles que façam coisa parecida, busquem um entendimento melhor no hemisfério. Mas se eles não fazem, há motivos para o Brasil fazer esse tipo de acordo com a China. Primeiro ponto. Segundo, o Brasil está junto com a China, a Índia, a África do Sul, e a Rússia, num novo tipo de órgão de cooperação, que até tem um banco por qual a Dilma acabou de ser nomeada, né? O BRICS. E se os BRICS são um espaço de possível entendimento econômico, nada mais natural que, por exemplo, essa moeda, se um dia vier, venha no âmbito dos BRICS. Acho que faz muito mais sentido. E aí, claro, incluindo a Rússia, é preciso estabelecer alguma relação de diálogo. O Brasil jamais poderia entrar num sistema de sanções à Rússia. Mesmo porque isso não coaduna, veja, não é nem só com esse interesse imediato associado aos BRICS, mas é também com a tradição da diplomacia brasileira que não é de entrar nesse tipo de posição, é de ter uma certa neutralidade, um não alinhamento. Isso faz muito mais sentido. E aí, o Brasil se colocar como mediador de um eventual acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, exigiria do Lula, ok, negócios a negócios, guerra à parte. A gente faz uma coisa no âmbito econômico, mas no âmbito da disputa militar, o Brasil tinha que ter mantido uma postura de um pouco mais de distância. E quando o Lula fala as coisas que falou e ataca nessa crítica à União Europeia, na qual estão ali vários países membros da OTAN e outros que estão entrando, inclusive, e critica os Estados Unidos, eu acho que ele se coloca numa posição, já que esses aí estão tomando posição contra a Rússia, numa posição que parece de alinhamento com os russos. E aí, como é que ele vai ser mediador nesse caso? Se ele passa a ser notado dessa maneira? Inclusive, dando aí oportunidade para o Sergei Lavrov de, na sua vinda ao Brasil, dizer o quê? Dizer que, na realidade, Brasil e Rússia não têm nenhum tipo de discordância no que se refere a esse conflito. O que é falso. O problema é que o Itamaraty até agora não desmentiu essa declaração. Pelo menos agora, né? A gente está às 11h e 8h da manhã, quando a gente está fazendo essa transmissão, não há nenhum desmentido, ou pelo menos uma explicação de qual é efetivamente a posição do Brasil. Então, acho que é nisso que ele forçou a mão. Acho que é aí que ele perdeu, digamos, os ganhos que ele estava conseguindo no outro âmbito. Então, acho que foi uma jornada muito acertada no ponto de vista econômico, mas me parece que é uma jornada desastrada do ponto de vista geopolítico. E daí, da colocação do Brasil nesse contexto, inclusive, levando em conta, só para finalizar aqui a minha fala, que é um interesse já histórico do Brasil, e o próprio governo Lula, lá atrás, já tinha apontado nessa direção, ser integrado como membro permanente ao Conselho de Segurança da ONU. Se entra nesse tipo de bola dividida, dificulta. Aí que distância era justamente a nossa credencial para entrar nesse conselho. E nessa situação, começa a dificultar também esse objetivo estratégico de longo prazo da nossa política externa. Antes do Nassif, só queria apontar rapidamente, lembrando que o Brasil foi convidado para a reunião do G7 no Japão. Estou reforçando só a sua posição, quer dizer, também essas declarações também vieram, vamos dizer, num momento em que o Brasil estava indo para um outro patamar também, voltando a esse cenário internacional de uma forma muito mais eficiente. Isso agora meio que atrapalha. Mas, Nassif... É, mas só, desculpa, aproveitar só esse gancho que você colocou, que o Lula pelo menos aproveite, imagino que ele não será desconvidado do G7 por causa dessa fala, espero que não, né? Isso não deve acontecer. Podia aproveitar o G7 para tentar, vamos dizer, dar uma calibrada, corrigir essa situação. Porque, veja, não se trata de não observar a responsabilidade que os países membros da OTAN tiveram no caso da guerra, né? Cutucando urso com vara curta, né? Para usar a imagem dos russos. Mas, também não precisava dar a declaração no tom em que deu, né? Diplomacia exige, me perdoe aqui a repetição, quase a lá Vicente e Matheus, diplomacia exige diplomacia, né? E faltou diplomacia nesse caso. Bom dia, amigos, aí... Deixa eu pegar um outro ângulo aqui. Uma coisa é a retórica, a frase do Lula, realmente, que podia ter sido mais diplomática ainda. Mas nós devemos levar em conta lá que o que ocorreu nessa viagem foi um momento de corte na história da economia mundial. Quando o Lula vai até o banco dos BRICS, faz um discurso e questiona essa questão do dólar como a única moeda do mundo, daí a gente começa e questiona a maneira como os Estados Unidos retalharam economicamente a Rússia. Isso aí eu posso fazer uma aposta aqui. que esse tipo de crítica se antecipou a algo que vai crescer muito nos próximos tempos. Eu estava vendo outro dia um discurso de um parlamentar alemão, com legenda em português, falando da loucura que fez a Europa, a Rússia era um país europeu, jogando nos braços da China. Os Estados Unidos, quando ele entra com as sanções econômicas, usa o sistema SWIFT, aquele sistema que controla as transações bancárias, para excluir a Rússia, ali ele compromete definitivamente o dólar com uma moeda mundial. O dólar sempre foi chamado porto seguro. Então, o dólar, você pode pôr em dólar qualquer coisa que garante. E ali ele politizou o uso financeiro do dólar. Então, quando... Você tem o banco dos BRICS hoje, que é o maior banco de desenvolvimento do mundo. Você tem o comércio com a China. Vamos pegar, digamos o seguinte, os Estados Unidos usam esse negócio do SWIFT contra a Rússia. Não aconteceu nada. Atrapalhou a Rússia, mas não foi definitivo, porque a Rússia manteve relações de comércio pesadas com a China, com o Brasil, o Brasil do Bolsonaro, por conta do... Dos fertilizantes, né? Dos fertilizantes, com a Índia e com a Arábia Saudita. Ou seja, você tem uma nova polarização, segundo a Eliana, Eliana e Cataiede lá, você tem duas... Duas unipolarizações hoje no mundo aí, e esse discurso do Lula no banco dos BRICS e a posição dele com a China alavanca isso. Eu estava vendo, o Financial Times faz uma matéria, colocando, digamos, o Lula no mesmo pé do Macron e mostrando a diferença de estadistas. Enquanto o presidente da China recebe Macron e Lula, o Biden vai até... Não sei o que é a terra dos antepassados dele. Irlanda. Irlanda. Na Irlanda, numa visita saudosista. Então, digamos, podia ser mais maneiro, podia, efetivamente. Mas, digamos, essa participação americana... Primeiro, não se pode ignorar a participação americana, não pode minimizar, digamos, a violência russa aí, mas, no contexto, no contexto, você tem que ver... Você tem que ver esse envolvimento americano foi para prolongar a guerra, efetivamente, às custas da carne ucraniana e russa. Eu estava vendo, me passaram aqui uma Newsweek de 2019, do Jimmy Carter, criticando o Trump por conta da China. Da China. Ele diz o seguinte, desde 1979, você sabe quantas vezes a China esteve em guerra com alguém? Nenhuma. Os Estados Unidos desfrutaram de apenas 16 anos de paz em seus 242 anos de história. e ele diz o seguinte, a nação mais guerreira do mundo descarta, isso se deve ao fato, à tendência dos Estados Unidos esforçar outras nações a adotar nossos princípios americanos. Aliás, o que a gente vê de analista falando que o Brasil tem que ficar entre a democracia, como se a geopolítica fosse uma escolha, uma escolha individual, ou eu sou branco, eu sou preto, eu sou democrata, o seu... Então, digamos, e aí ele coloca, ele coloca, digamos, a diferença entre... Ele falou, eu conversei com alguém aí de um país subdesenvolvido, eu converso com a China e ganho um aeroporto, eu converso com os Estados Unidos e ganho uma palestra. E coloca essa estratégia de paz da China como grande fator de crescimento. Agora, o Brasil, quando ele endossa, Lula, quando endossa, digamos, o banco dos BRICS, ele dá um outro patamar, digamos, para essa polarização. que vai ocorrer e essa alternativa ao dólar não significa que vai deixar de lado o dólar. Mas o dólar deixou definitivamente de ser uma moeda universal quando foi utilizada politicamente contra a Rússia. Então, quando você soma isso, quando você soma os prejuízos para a indústria europeia com essa guerra, quando você menciona os custos para os Estados Unidos de armar a Ucrânia, e quando você pega a posição daqueles que defendiam a paz, o Itamaraty, no tempo do Bolsonaro, o Itamaraty conseguiu se desvencilhar da maluquice do Bolsonaro e votar uma condenação à Rússia, mas dizer que a saída era uma saída diplomática. Então, digamos, com o tempo, os ecos dessa fala inconveniente do Lula vão para o segundo plano e em primeiro plano vai estar isso aí que é a montagem finalmente, o fim, o início do fim do domínio absoluto do dólar no comércio e nas finanças mundiais. Então, o início do dia